...município de 20 mil habitantes no sul da Bahia. No centro da cidade, muitas ruas estão alagadas. A região do comércio permanece embaixo d'água. A enchente deu um prejuízo de 700 mil reais para a Gilmara. Destruiu tudo o que ela tinha no depósito da loja de móveis e eletrodomésticos. Além de molhar os móveis dos depósitos da loja, molhou também a minha casa e o prejuízo. Molhou carro, molhou tudo. Aqui o prejuízo ficou grande e não tem como trabalhar mais. A única ponte que liga os dois lados da cidade ficou completamente encoberta quando o rio atingiu o ponto mais alto. A água baixou, mas continua dificultando muito a travessia. O rio Almada está pelo menos 3 metros acima do nível normal dele e a correnteza é forte. A água desceu com tanta violência nos últimos dias que arrancou cerca de 50 metros da mureta de proteção. São mais de 700 famílias desabrigadas, segundo a prefeitura. No bairro Nova Itajuípe, centenas de casas ainda estão inundadas. A água invadiu toda a casa de seu Antônio e dona Edna, que só conseguiram salvar parte dos móveis porque os vizinhos ajudaram. É triste, né? Porque a gente tem as coisas e perder assim rápido. Pelo menos outras 36 cidades também estão inundadas, mesmo depois que a chuva diminuiu. Em Uruçuca, o dia foi de limpeza. Este rio transbordou, alagando ruas comerciais e oito bairros. Segundo a prefeitura, cerca de 1.500 casas inundaram. Colchões, móveis, muita coisa que os moradores perderam ainda estão nas ruas. José Liu e a mulher, Maria da Conceição, estão limpando a casa e contando os prejuízos. Guarda-roupa, móveis da sala, tudo perdido. A gente tentou resgatar, né? Mas só que a água subiu um nível, subiu a mais do nível da água. A água chegou aqui, olha lá a altura, aqui, olha lá, olha lá, dali assim para baixo. A gente só conseguiu botar essa altura aqui e aí pronto, a água tomou conta. Em Itabuna, uma das cidades mais atingidas, o rio Cachoeira transbordou e inundou ruas, casas e comércio. Hoje o nível começou a baixar e deixou à mostra marcas de onde a água alcançou. Eu sou morador aqui já há 50 anos, eu nunca chego a água aqui desse jeito. Em Itambé, mais destruição. Nas ruas, tijolos, ferro retorcido, móveis e eletrodomésticos. E hoje voltou a chover. A correnteza deste rio continua forte. A preocupação é que volte a subir. A situação se repete nas comunidades que ficam no pé da Serra do Marçal, também na região sudoeste. Moradores ilhados por causa da chuva. Seu Noélio passou o fim de semana de Natal tirando água de dentro da casa. A água entrou aqui dentro de casa, saiu do lado do outro. Em Ubaíra, casas foram invadidas pela água das fortes chuvas e inundações causadas pelos rios, que transbordaram. Muitas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero. Somente em Ubaíra, o grupamento aéreo da PM resgatou 16 pessoas, na maioria dos casos, pelo telhado. O trabalho de voluntários também tem sido fundamental. Em Ilhé, os funcionários do Hospital da Costa do Cacau estão indo para o trabalho de moto aquática e canoas. E Tapetinga, no sudoeste da Bahia, também foi atingida pelas fortes chuvas. O rio que passa pela cidade transbordou em alguns pontos e inundou parte do município. Moradores que ficaram ilhados foram resgatados por bombeiros e voluntários. Em uma das imagens divulgadas pelas equipes, eles salvam dois idosos e uma cachorra. Desde o início do mês, chove forte na Bahia. Cem cidades decretaram situação de emergência. O governador Rui Costa, do PT, disse que cerca de 60 municípios estão com casas embaixo d'água. Nós não conseguimos ainda chegar em todos os locais. E agora chegou a hora também de dar assistência a essas pessoas, de entregar a cesta básica, de entregar o agasalho, a roupa recebida como doação, entregar o colchão e também fazer a inspeção nas casas. O repórter Mauro Anchieta traz agora as últimas informações ao vivo de Ilhéus, no sul da Bahia. Boa noite, Mauro. Boa noite, Elterana Paula. Boa noite a todos. Olha, vale o registro de que hoje não choveu aqui na região de Ilhéus e Itabuna, o que não deixa de ser um alívio, né? Nós vimos agora há pouco que subiu de 18 para 20 o número de mortos pelas enchentes no sul da Bahia. As últimas duas mortes foram confirmadas hoje pela Defesa Civil do Estado. Um rapaz de 21 anos e uma mulher de 33 anos que morreram em Itabuna. O número de desabrigados e desalojados também subiu. Até ontem eram um pouco mais de 35 mil pessoas e hoje são mais de 62 mil. Segundo o governo do Estado, o número de pessoas que de alguma forma foram afetadas pelas chuvas, ou seja, perderam parentes, lojas, casas, é hoje de 470 mil. Quase meio milhão de pessoas. Ana Paula. Obrigada, Mauro, pelas informações.